Vamos lá galera, sair aqui, e se a gente vai lá rapidinho, botar em ATT, a gente vai lá na, onde eu falei que o pessoal utiliza aqui o espaço do Giri Sinon e eu não sabia, mas está aí, IPVR gravando, bateria 4.500, 4S, 30C da CNHL, beleza? Chegar ali na frente a gente perde um pouquinho de altura, fazer aquele voozinho mais, né, mais baixinho, tomara que a gente consiga a bateria do óculos, vai ficar me perturbando agora a bateria, vou ter que desabilitar isso aqui cara, se eu pudesse eu pousava lá o drone, eu não queria perder bateria, Olha o obstáculo que a gente tem, a gente tem isso aqui, eu não queria perder bateria, entendeu? Do drone, eu estou mal Bom, o ponto lá é longe, fica mais ou menos uns 4km de distância, né, então já queria chegar com bateria sobrando lá, e dava para eu mostrar um pouquinho melhor o lugar lá, se é que eu estou voando certo, fica na direção do tanque, Então, vou tentar chegar no tanque, só eu acho que se eu chegar no tanque eu consigo chegar lá no negócio, perder um pouquinho de altura aqui, aqui é uma área aberta do Giri Sinon, ó, bem descampado mesmo, Vou tentar manter, eu acho que é nessa reta, eu acho, né, ali na frente vai ter o rio, eu vou cortar o rio, aí como vai ter muita árvore ali, eu vou ganhar um pouco, e vou voar na copa, na copa das árvores, Aqui é aquele ponto que eu falo que é um ponto crítico, mas eu vou passar por cima dele mesmo, porque aqui é a mata fechada, né, cara, então é complicado Ali na frente eu acho que já vai ter uma trilha, já vai dar para a gente ter mais ou menos uma noção Chegando a 2km, a imagem está estalando, lembrando, eu vou sempre lembrar que eu estou utilizando agora, ultimamente estou utilizando Transmissor de 1.2, né, de 200mW, que é o caso aqui, quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, tudo que eu utilizo, deixo o link na descrição, beleza, quem tiver interesse é só comprar Chegando a 2km, o local parece até novo, cara, não sei nem se é aqui mesmo, agora, eu sei que o tanque fica 3,300mW Eu acho que é aqui mesmo, parece que está ventando aqui, meu drone está balançando um pouquinho Aquele descampado, eu lembro É, ali para a esquerda o tanque Chegando a 3km Bom, o tanque, acho que não está aqui, olha Não, está ali na esquerda, olha Ali na frente, eu não vou parar nele Porque a ideia já é chegar lá no local lá, beleza Mas está ali na nossa esquerda o tanque, olha, 3.200mW Se eu não tiver perdido o local que eu estou O local que eu descobri Que o pessoal usa, fica para cá Vou tentar manter essa altura Por precaução, porque eu não sei se tem algum morro, se tem alguma coisa que fica na nossa frente, entendeu De repente a gente toma um file safe e o drone volta e se choca com alguma coisa aí na volta Pensou 3.500mW Inclusive quando eu estava vendo o vídeo, tinha uma gente aqui, cara Chegando a 4km, 3.700mW no caso Eu lembro que eu passei aqui nessa trilhazinha E eu passei nessa trilhazinha, eu passei batido aqui E ali na frente, tenho quase certeza Hoje não tem ninguém aqui, pelo menos eu não estou vendo 4km, corre, imagem limpinha, cara, aí 12 metros de altura Tomara que não tenha ninguém soltando pipa aqui, é de manhã cedo, né Mas sempre tem uma criança que é fominha Aí tinha uma quadra e tinha gente para caramba aqui, ó Trabalho de GPS Tem até algumas coisas aqui, ó O que é eu não sei, será que é alguém? Imagem Opa, o bumbum para caramba aqui, ó Descer aqui, será que dá? Tem alguma coisa aqui, ó Até é lixo que eles deixaram aí, ó 4km pela altura que eu estou Não tem ninguém aqui, né Dá para a gente... Maluco, o que é isso, cara 4km de distância, o cara já está... Ih, maluco, o gavião Aqui é um gavião mesmo, você ouve Que sacanagem Vou filmar aqui o negócio aqui, ó Tem um campinho aqui Sei que tinha gente para caramba aqui Eu vou meter o pé, pô O gavião pode dar mole, não Mas 4km, cara Aí, 4km, tinha gente para caramba aqui, ó Vou descer aqui para vocês verem que 1.2 não é de brincadeira não, filho 4km a gente passeando aqui, ó Mas é aqui o local Começando a aventar aqui Eu vou voltar, galera Do dia a gente volta aqui Vai que eu não consigo Estou com a bateria de 4,500 Não dá para abusar, não Não estou afim de estragar minha bateria Vou voltar baixinha 4km de distância Está lembrando Olha a velocidade 60, do nada Passarinho Tem um negócio ali, né Dá para a gente filmar aquilo ali Vou botar em GPS aqui Ah, buracão, mano, né Ah, buracão, mané, hein Mais limpinha, cara Medeira, né 1.2 é brabo mesmo A TT de novo Vamos voltar a batidão Que já está ventando aqui Eu vou voltar baixinho Para vocês verem Para vocês verem Que negócio aqui é bom 1.2 200 miliwatts Aqui eu já estou negativo Eu já estou abusando, né Travar nessa altura aqui Está bom O vídeo está bom Então, à medida que eu for me aproximando Eu acho que o vídeo vai começar a falhar Porque tem Eu estou vendo Uma barreira na nossa frente ali Está vendo Tem um morrinho na nossa frente ali Que ele vai À medida que a gente for se aproximando Ele vai prejudicar nosso vídeo aqui Eu tenho certeza Inclusive pode até ser Que eu estou no Filesafe Show de bola Show de bola, galera Não deixa de deixar Não deixa de deixar Pô, eu falo isso direto, né Redundância Não esqueça De deixar o like Deixa eu tirar o título de volta Que a gente vai ganhar um pouquinho aqui, ó Tem um negócio branco ali embaixo, hein É alguém ali, cara? Sumiu É, estou dizendo Partiu Show de bola Não esqueça de deixar o like Curtir Compartilhar Se inscrever Se não for inscrito, beleza? Um voo de long range Long range diferenciado, né, filho? Aí, ó A gente está começando a falhar Mas também tem árvore Em força aqui na frente Eu vou passar por cima dela Não, eu vou passar aqui Na esquerda aqui, ó Parece que tem uma trilhazinha aqui Um caminho É bom que a gente evita, né? Ó A gente corta logo aqui Que aqui eu acho que é a parte do rio Show de bola Aí, ó Agora a gente vem pra cá Pra copa Aí, ó Tem um negócio ali embaixo? Parece que eu vi alguma coisa, cara Impressão minha Vamos voltar, galera Já está extenso pra caramba Esse vídeo A gente já foi lá Quatro quilômetros Já descobriu lá o local Não tinha ninguém lá Eu já esperava que não ia ter Que é cedo Mas a tarde Estava cheio pra caramba lá Pessoal, tudo utilizando Aquele espaço lá Na imagem HD vai dar pra ver Se aquilo que a gente viu lá Era um lixo Se, sei lá Esqueceram alguma coisa lá Não sei Na imagem HD vai dar pra ver melhor Na minha imagem VGA Não deu pra ver com precisão, não Aí, ó Um voozinho rasteiro Eu queria montar um race Só pra voar assim, cara Aí Não passa, né? Então aqui a imagem do VGA Parece que tá legal Dá pra passar por debaixo Dessa árvore aí, ó Show de bola Olha como é que pega A velocidade Um quilômetro Vocês veem que uma bateria De 4S De 4,500 Dá pra ir longe Porque eu fui a 4 quilômetros lá Fiquei passeando Olha o sol agora O sol tá vindo Eu tô escutando um barulho Deve ter gente voando ali Com quase certeza que tem Eu tô só picando pra frente Que ele já tá na minha reta mesmo Sai do sol aqui Que tá osso Traveu o study road ali Show Já tá voltando aí o drone Então é isso aí, galera Quem gostou Já deixa o like Compartilha Quem não for inscrito Se inscreve Deixa um comentário aí Uma sugestão Valeu? 200 metros Então é isso aí Valeu Um abraço E até a próxima Valeu E aí E aí E aí O que é isso?